O que é isso, Tenente Milo? Onde existem galinhas suficientes para botar ovos frescos para cada oficial do esquadrão, pagos com dinheiro do fundo para alimentação aos 5 centavos cada. O que? Com um lucro razoável de 2 centavos por ovo. Para quem o lucro? Coronel, escute, é para quem quiser vender ovos fresquinhos. E quem pode fazer isso, Milo? Ah, Coronel, laranjas de marraqués, nozes também. É em Palermo, Coronel. Eu consigo 10 mil galões do mais fino azeite de oliva italiana. Os sicilianos precisam de cobertores. Seria uma troca justa até. Podemos fazer negócios interessantes. Tudo o que precisamos é da cooperação dos países com os quais negociamos. E com que países está negociando? Com as nações africanas. Com os países da área do grande Mediterrâneo. Bom, o caso é que temos que conseguir uma licença adicional. Pessoal, tempo livre e um avião. E avião? Públicos novos. Se eu tiver um à minha disposição, eu vou até mal para os ovos rapidinho. É, então está bem, Milo. E se estou fora das minhas obrigações de combate, Coronel? É porque eu quero conseguir este negócio. Muito bem, Milo. Eu sei, Coronel. Sou apenas um oficial encarregado da cozinha. Mas este é um trabalho que vai tomar todo o meu tempo. E é para benefício do todo. Está muito bem. Pegue tudo o que precisar, Milo. Muito obrigado, senhor. Sabe o que eu espero, conseguindo isso? Dar aos homens do esquadrão a melhor comida do mundo. É um objetivo dos mais nobres, não é, Coronel? Sim, Milo. Claro que é. É. Vamos!